Música Alô, eu gostaria de saber o status de um pedido. Já tem quatro dias que eu dei entrada e até agora não tive notícias. Ok, senhor. Posso saber o número do seu processo? Claro. É um... Um... Três... Três... Oito... Oito... Meia... Meia... Zero... Zero... Dois... Dois. Muito obrigada, senhor. Eu vou verificar agora mesmo. Obrigado. Senhor, aqui no sistema consa que seu pedido foi definido hoje pela manhã. Como assim? Eu estava na expectativa. Eu preciso desse pacote urgentemente, mas parece que eu não vou conseguir a tempo, não é? Senhor, se acalme. Me acalmar? Sim. Eu nunca vi alguém ter o pedido deferido e ficar bravo. Acho que houve um mal entendido aqui. As palavras deferir e diferir precisam ser bem vistas. Note bem. A diferença a princípio está na sílaba inicial. De e di. Uma com e, deferir, e a outra com i, diferir. Vamos começar pela segunda. Diferir. Aqui tem di. É uma forma de significado igual ao de diferenciar. Diferir um do outro quer dizer diferenciar um do outro. Não tem nada a ver com deferir. Deferir é aceitar. É, em tese, concordar, por exemplo, com o uso. É muito comum na área, inclusive, cartorial, quando você, dentro de uma universidade, pede uma autorização para que algo seja feito, você espera que haja o deferimento. Você pede que alguém faça o deferimento daquilo. É interessante, então, lembrar. Deferir é aceitar, é concordar. E diferir é distinguir, diferenciar. Que, aliás, também poderia ser diferenciar. Então, diferir um irmão do outro é difícil, já que são gêmeos idênticos. Agora, deferir um pedido dos alunos, às vezes, depende da boa vontade do diretor da faculdade. Ah, sim. Bom, perdão pelo exagero. Tudo bem, acontece. Mas foi a primeira vez que eu vi alguém reagir dessa forma, uma notícia boa. O meu comportamento pode até diferir do que acontece normalmente, mas com o meu pedido deferido, é hora de comemorar. Tenha uma boa tarde.